Bom dia, gente! Bom dia! Eu tô aqui no meu orquidário. Olha a chuvinha lá fora. Elas estão protegidas aqui, se bem que é uma boa fonte de nitrogênio, mas se ficar por muitos dias, já tem dois dias que estão chovendo aqui e elas estão aqui protegidas sob as telhas do meu terraço. Eu queria só fazer uma observação aqui com vocês. Se você me perguntar hoje o que é mais importante de uma orquídea, qual a parte mais importante de uma orquídea, eu diria, sem titubear, que são as raízes. Olha só. Olha o tamanho dessas raízes. Olha como ela já passou pra fora do vaso. Por que são as raízes? Você pode perguntar. Porque uma planta que tem umas raízes assim, é uma planta que floresce muito espatas pra abrir. E uma espata que já arrebentou, já tá saindo aqui e aqui. Folhas lindas, duras, com muita pigmentação. Então, raiz, gente! A raiz da orquídea é toda. Mais uma aqui, ó. Tá bem enraizada. Quando eu peguei ela, ela tava bem fraquinha, assim, muito seca. As folhas feias. E olha como ela tá linda agora. Isso foi um replante feito há pouco tempo, tá? Tô procurando aqui a plaquinha. Mês 4. É uma botata cerúbia. No mês 4 eu plantei essa planta aqui, ó. E olha só que coisa mais linda esse raizamento. Nesse toquinho também, olha aqui. Eu fiz acoplado. Eu fiz um replante acoplado, que eu peguei só um pouquinho que ela veio. Coloquei dentro do substrato aqui, né? De um pouco de casca de arroz. Um pouquinho de cada coisa, né? Pra manter um pouco de umidade. Olha o tanto de raiz que ela já tá saindo, gente. Aqui também. Isso daqui é uma sofromites. Uma sofromites breve pedulculata. E ela tá indo aqui muito bem no troquinho de sanção. Olha. Que linda aço floral que tá me dando agora. Essa é... Nem fal. Olha aqui. Ela, você vê, olha. Toda seca aqui atrás, ó. Seca não. Toda... O bulbo todo desfoliado, né? Meio murcho. Como eu falei, elas desprende a energia delas. Pra mandar energia pro broto novo. E, ó. E pra trazer uma nova... Um novo... Uma nova aço floral. Tá bom? Olha aqui. Quero mostrar pra vocês também. Tanto de botão que está nessa minha calaimópolis. Gente, olha isso. Olha isso. Olha o tamanho das folhas dessa planta. Olha a grossura da raiz. É por isso que eu disse pra vocês. A raiz da planta, pra mim, é tudo. A raiz é tudo pra ela. Porque é por onde ela se alimenta. É por onde ela faz... Ela capta a umidade do ar. É por onde ela se alimenta. É pelos adubos. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito boa de plantar, fazer plantar plantinhas pequenas, ou plantas pequenas, é a cabaça, o ouriço da castanha do Pará. Olha aqui, ó. Eu plantei aqui, eu coloquei aqui, né? É uns bulbos de dendróbio, mas depois eu quero plantar. Isso veio do Pará, lá a sogra da minha filha que mandou pra ela e eu aproveitei, né? E aí fica lindo você fazer um vasinho, né? Com o ouriço da castanha do Pará. Muito legal. Dá toda curadinha, né? Pra poder a água não ficar aqui presa. As minhas orquí... Olha aqui, as minhas valquirianas. Olha os brotos. Pra me trazer flor. Esses brotos aqui, gente, são pra floração. Então, apesar de já ter passado a época da floração das valquirianas, tô com muita esperança ali, daquelas luz ali me darem flores lindas. Gente, a questão da chuva. Apesar das plantas não estarem na chuva, elas captam a umidade do ar. Então, isso é muito bom pra planta. Eu coloquei essa plantinha aqui dentro de um vaso de barro e olha como ela gostou. Ela tava toda muito desidratada. E o barro é uma coisa que puxa muita água, né? Mas olha só como ela tá saindo aqui. Olha que broto lindo e vigoroso que tá saindo dela. Espata floral aqui, tá? Então, depende muito da sua rega. Eu coloquei mais substrato pra poder manter essa umidade aqui dentro desse vaso de barro. Então, se você tem um vaso de barro, dá pra plantar também. Mas aí você tem que botar mais substrato e tá sempre de olho na rega, tá bom? Essa é uma planta linda. Se não me engano, é uma xialim que vai sair floração daqui uns dias. Nós estamos fazendo um passeio aqui pelo orquidário, né? Essa planta aqui também está linda. Saindo aqui, ó. Broto novo. Eu tô muito... É uma Bruno Bruno. E tô esperando a floração dela. Quando eu comprei, estava com flor. Mas como eu moro longe, já falei pra vocês. As plantas chegam depois de 10, 12 dias que eu comprei. Então, já chegou sem flor. Eu tô apaixonada pra ver a floração dessa Bruno Bruno. Essa é a nossa estufinha que eu fiz. Vou deixar aqui ainda mais uns 20 dias antes de abrir. Pra ver se ela emitiu raízes, né? Pra ver se ela deu uma fortalecida. Essas aqui, sim, são duas... Duas Meldred Rivers versus Estas. Gente, você não faz ideia do tamanho da flor que sai nessa orquídea. Olha aqui. Eu tenho mais uma muda. E essas duas aqui, provavelmente, eu vou colocar à venda. Eu vou colocar, se eu tiver a foto dela, pra vocês verem que coisa linda. Se alguém se interessar, entra em contato comigo, tá bom? Essas duas aqui eu vou vender. Ah, olha que coisa linda, gente. Que abril. Olha aqui. A outra, lembra que eu mostrei que o botão abortou? Tinha dois botões, mas abortou. Que coisa mais linda. Essa, a identificação dela também eu perdi, mas é uma intermédia. Olha que coisa linda. Ela vai se abrir assim, ó. Ela perdeu a irmãzinha, o botãozinho que tava do lado, né? Mas tá aqui, ó. Exuberante aqui. Vai abrir, vai ficar lindinha. Essas aqui são as que eu comprei, que chegaram. Como eu disse pra vocês, eu deixo elas separadas por um tempo, né? Cuido delas e deixo separadas até, né? Ver que tá tudo certinho. Mas com certeza tá tudo certinho. Olha só que vigor. Que coisa linda. Com certeza, elas são saudáveis. Essa aqui é a minha alura song. Sei que nós fizemos o replante na semi-hidroponia, na garrafa retornável, né? De Coca-Cola. Ela não sentiu. Inclusive, está botando raízes, nova raiz, tá levantando. Olha aqui pra vocês verem. E tem pouquíssimo tempo que nós plantamos ela aqui. Foi no dia 11 do 7 nós plantamos. Ela tá botando um broto aqui. Vai dar flor. E aqui, já raízes novas. Tá? Na semi-hidroponia. Aqui tem mais uma que tá no cachofô de madeira. Muito grande. Eu acho pra ela. Mas eu vou colocar um pouco mais de filo extrato. Essa daqui é uma lodigese. Uma lodigese. Ela tem os pseudobubus mais fininhos, mas já tá com espaca floral. Essa daqui, gente, é a minha simbidio. Que eu tô lutando aqui com ela pra ver se eu consigo floração. Porque o nosso clima aqui é quente. Mas eu coloquei ela num lugar onde ela pede. Botei um pouco do adubo remix aqui, né? Nela. E estou esperando ela. Ela que agora, como é inverno, esperando assim. Com a esperança de que ela coloque pelo menos uma haste floral. Porque ela é muito linda. E eu vou mostrar pra vocês também hoje. Como eu vou replantar essa vanda. Que ela está muito sofrida. Eu vou colocar ela num cachepô vazado. E vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Essa daqui também é uma simbidio. Que é uma mudinha que eu tirei da Dilma e da minha filha. E tô aqui também lutando pra ela. Ela já colocou ali, ó. Ela saiu aqui esse broto. E o pseudobubus já apodreceu. Então agora... E essa daqui... Tem muito tempo que eu comprei uma mudinha. Mas eu acho que tá muito difícil de ir pra dia a frente. Muito difícil mesmo. Mais uma que eu coloquei na semi-hidroponia. É... Com pedra brita. Pode ver. Praticamente 100% de pedra brita. Eu queria fazer uma experiência pra vocês verem como dá pra... Pra... Pra plantar na pedra brita. Que é um substrato inerte. Que não acaba. E muito barato. Tá, gente? Ó, ela tá toda durinha. Não tem nada. Não sentiu nada. Tá aqui feliz da vida. Tá bom? E aqui eu vou mostrar pra vocês o substrato mais barato do mundo. Que é a pedra brita, ó. Tem dois baldes. E ali tem mais um... Meio... Um saco. Bastante aqui nesse saco. Eu paguei 12 reais em dois... Em dois baldes de pedra brita. São dois baldes grandes. Então, gente... O... Aí eu lavo. Dou uma lavada. Enquanto eu vou usando, eu vou lavando. E é muito barato. E dá muito certo. As minhas deram muito certo aqui também. Mas só que rega todos os dias quando você planta na pedra brita. Tá bom? E o perfume aqui tá demais, gente. O perfume tá maravilhoso por conta dessa lindeza que tá aqui, tá? Que é a Suzuki Charme versus Melo de Fertarol. Tá incrível. Aquela que veio com flor, que eu comprei, que chegou com flor. A florzinha não aguentou. Por causa da viagem, né? Ela acabou abortando. Mas aqui, a Aluha Case, a Senjá de Ontário também tá feliz da vida aqui. Linda, perfeita. Do lado de cá, vai estar passando a floração dessa híbrida aqui. Linda. Perfumadíssima, perfumadíssima. E a minha grandona tá aqui. A minha linda. Ela não quis levantar essa cépala aqui. Aí deixa ela caidinha, né? Não tem problema. Essa daqui também já tá começando a... Não é que ela tá passando. Ela machucou aqui, ó. A pétala. Tá? E essa aqui, gente, dura muito tempo. Muito tempo. Então, hoje foi esse meu tour com vocês aqui pela... Pelo meu equidário. Tá bom? Hoje eu vou fazer alguns vídeos ensinando a fazer lequinhos de madeira. E outros vídeos também que eu tô querendo fazer. Falando sobre, por exemplo, sobre as raízes da Denfal, que é uma raiz fininha. E também sobre a Oncidio. Que tem as raízes bem finas. Como plantar? Qual a melhor forma? As pintas nas folhas da Oncidio não significam que ela está doente. Muito pelo contrário. É porque ela é uma planta muito pigmentada. É uma Sherry Baby. E é aquela chocolate, né? Então, assim, as folhas são muito, muito pigmentadas. Olha, eu não sei qual o nome dessa planta, gente. Mas isso apareceu aqui na minha casa. Essa muda. Eu plantei. E ela gostou. E cresceu esse burro imenso. Eu não sei, gente. Se vocês souberem, me falem aí, tá? Um bom dia pra vocês. Pessoal, essa daqui era a parte de baixo do meu orquidário. Onde ficavam minhas orquídeas. Hoje tá cheio de outras plantas. Costela de Adão que chegou aqui. Uma mudinha. Olha como tá enorme. Pimenta dedo de moça. Esse daqui é um pé de abacate que eu plantei há poucos dias. Uma semente. Olha o tamanho que já tá. E aqui tem as pimentas. Ah, tem os meus antúrios. E os meus mini antúrios. Que estão bem bonitinhos. Bem miçosos. E tem também as pimentas. Que meu filho coleciona, né? Que ele... Só que ele foi para os Estados Unidos. E deixou aqui comigo. Essa daqui é uma... Uma... Biquinho. Aqui tem... Uma que é a segunda... A terceira mais ardida do mundo. Que é a chocolate, né? Ela... Ela parou de dar agora, mas... Ela ficou dar uma adubada nela aqui uns dias. Malaguetas sempre tão carregadas. Mas eu tirei muitas. E fiz conserva. Então aqui, ó. Essa é uma partezinha do quintal da minha casa. Ali tem mais antúrios. E aí tem minha antúrios. Ali, ó. Branco, larrosa, vermelho. E aqui eu plantei duas mudinhas de dendrógenos. Olha aqui. E hoje eles estão tomando uma chuvinha. Que vai ser muito boa, né? Para dar raiz. Inclusive, já está até dando raiz ali. Porque a chuva tem muito nitrogênio. Então, vai fazer bem para elas, né? E esse é o meu pé de jabuticaba. Lá em cima tem jabuticaba. Não dá para ver. Mas... Aqui debaixo é o mesmo registrado. Só que estava muito pontuado. Junto com a marcenaria do meu esposo. Do meu marido. Aí a gente pegou. Eu resolvi colocar lá para cima, né? Mas ainda vou ter que ajeitar. Esse espaço aqui embaixo. Para ficar mais bonitinho também. Mas aqui está as plantinhas de terra, né? Que gostam de pode tomar chuva. Não tem problema nenhum.